Pra hoje o nosso infectologista que está aqui junto com a gente, tá bom? Pra esclarecer, gente, a gente recebeu muita mensagem, eu tô pedindo pra gente falar sobre dengue, dengue, zika, chikungunya, olha, você olha, se tá um problema, né? Tá um problema, muitas pessoas aí, infelizmente, sofrendo, lá em casa mesmo a minha mãe pegou a chikungunya Tá ainda hoje, tá com o quê? Acho que tá com três meses, ainda hoje ela tá com... Com o braço, com o cunho, com o cunho doendo, o tornozelo doendo, gente, tá um problema A dengue, a zika e a chikungunya são doenças sazonais, com tendências de maior concentração de casos entre os meses de janeiro a maio, em todo o estado, as três doenças, elas são transmitidas aí pelo AIDS egipte, né? E embora tenham sintomas parecidos, eles apresentam algumas características que podem ajudar a diferenciá-la Mas geralmente as pessoas, eu tô com tudo, todo mundo chega lá e diz, eu tô com tudo, eu tô com dengue, tô com zika, tô com chikungunya Eu tô com duchá, calma, desse jeito até morre, né? Hoje a gente recebe aqui, nosso infectologista, pra falar, primeiro de tudo, doutor, a diferença entre zika, dengue e chikungunya Bom dia Bom dia, muito obrigada por você estar aqui hoje junto com a gente A satisfação é que é minha, né? E ó, muitas mensagens de verdade mesmo, de pessoas pedindo pra gente falar sobre esse assunto aqui Pois vamos lá Vamos lá A diferença entre dengue, zika e chikungunya? Bom, na verdade, elas são doenças transmitidas, como você já mencionou, pelo AIDS egipte, né? São doenças virais, né? E uma característica delas é que nenhuma tem um tratamento específico, né? Todas, né? Tem tratamento, né? Direcionado mais para os sintomas, né? Elas, né? Se comportam, né? Inicialmente comum, né? É uma síndrome febril, aguda, né? Associada a alguns outros sintomas, né? Que são comuns entre elas Eu vou falar dos comuns primeiros Que fica mais fácil pra depois, né? Dizer o que não é comum, né? Então, eu tenho uma febre, né? De início, né? Aguda, alta Principalmente no que diz respeito a dengue e a chikungunya Dengue e chikungunya já tem a febre bem alta É uma febre mais elevada, né? Do que a zika A zika é uma febre um pouco mais baixa Assim como os sintomas da zika são sintomas mais leves Então, elas se comportam também com dores Dores musculares Dores nas juntas Principalmente a chikungunya que predomina a dor nas juntas Predomina Olha, em casa, a mamãe até hoje está com esse problema, como eu falei Então, isso chama atenção, né? Para a chikungunya Quando a dor é mais intensa e predominante, né? Em juntas, né? Chama atenção mais para chikungunya, né? Do que para, né? Uma possível dengue Dengue A gente tem também, né? Um gosto amargo Muitos experimentam esse gosto amargo, né? Na boca Isso com algum sintoma das três? Das três, né? Predominante, né? A dengue Que a gente vê mais no consultório Esse gosto amargo na boca, né? Então, é umas características, né? É um pouco, né? Que pode levar, né? A um diagnóstico mais específico, né? Bom, o que é que é importante aí na dengue, zika e chikungunya? Assim, a zika, ela é mais leve, como eu disse Mas pode ter, né? Dor de cabeça, dor no corpo E muitas vezes ela vem com um sintoma associado Que é uma conjuntivite Conjuntivite não A zika Então, pode dar esse alerta, né? Meu Deus do céu Eu sabia disso aí Presta atenção De essa associação E assim, as três É bom lembrar que os sintomas, né? Eles não vêm acompanhados, né? De sintomas gripais Que é uma coisa que você pode distinguir De uma virose gripal Uma síndrome gripal E o pior é que todo mundo acha Que tá com... Comecei a gripar Comecei a dar uma febre E tô com dengue É Mas a dengue dá aquela cremadeira mesmo Que chama a atenção, né? Aí depois é que vem a... Aquela febre que chama a atenção A atenção, né? É Então, é bem agudo esses sintomas Quando vem, né? Vem florido aí, né? De sintomas Aham Então, especificamente Ela se comporta assim Em relação, né? Eu costumo dizer, na verdade Que a dengue é uma doença Que pode vir grave, né? Que pode até matar Principalmente quando ela vem Na característica de dengue grave Que a gente associa, né? O quadro de hemorragia Mas a gente, né? Tem dengue grave Sem hemorragia, né? Então, como são essas hemorragias? São sangramentos, né? Sangramentos na mucosa, né? Mucosa nasal Mucosa gengival, né? Que chama a atenção Então, vômitos Muitas vezes, né? Com sangue Então, chama a atenção O sangramento da dengue Quando ela vem mais grave, né? Lembrar que não só Só esses sintomas De sangramentos Que caracterizam a dengue grave, né? Por exemplo Dores abdominais fortes Dores abdominais fortes Isso Vômitos, né? Seguidos Vômitos que a gente, né? Costuma dizer Vômitos em jatos, né? Também caracteriza Uma gravidade maior Dos sintomas da dengue Então, alterações também Laboratoriais, né? Pode, né? Sinalizar também Uma gravidade Por exemplo O exame que a gente mais Acompanha Seria um simples hemograma Alterações no hemograma Pode sinalizar também Uma gravidade maior É isso que eu ia perguntar Pra você E até teve pergunta aqui De telespectador Pra gente saber Que tá com dengue, zika Ou chikungunya É somente um quadro No consultório Com o médico Conversando com a gente Sobre sintomas É sintomático Ou exames específicos Como elas são, né? Parecidas Às vezes um detalhe É que chama a atenção Muitas vezes fica Muito difícil Distinguir Até a gente mesmo Distinguir Qual delas seria Qual é que você tem, né? Principalmente nos sintomas Iniciais mesmo, né? Que fica mais difícil Então, especificamente Pra você fazer o diagnóstico Tem os exames específicos Pra cada uma delas A serologia Então, eu tenho A serologia Pra dengue Tenho a serologia Pra chikungunya E eu tenho a serologia No caso, né? Pra zika Então, tem serologia Pra cada um, doutor? São serologias específicas Ah Então, quando você diz Solicita um hemograma Por exemplo Ele não é específico Pra nenhuma delas Ele, por exemplo Avalia uma gravidade Entendi Doutor, agora outra pergunta Você vai lá Faz a serologia Pode dar os três? Eu já tive caso Com três Meu Deus Já foi pronto Meu Senhor Jesus Eu dava três passos Tinha que sentar Porque eu não tinha força Gente do céu Foi incrível Que passei Eu tive pacientes Com três Associações positivas Pra ter detalhes Dessa paciente Ela ainda positivou Pra covid Então foi numa época Tá vivo? Tá Graças a Deus Graças a Deus Seu Edson E você O que você sentiu Inicialmente? Eu não tinha força Pra nada Eu não tinha Respiração curta Eu dava três passos Eu não tinha força Nas pernas Não conseguia comer Eu sabia que eu tinha Que comer Pra poder me recuperar Minha esposa Fazia Batia no liquidificador A comida Pra eu tentar Comer mesmo Praticamente líquida Porque não Não conseguia Você não conseguia Na hora que Comia alguma coisa Então no caso Você fez a sorologia E deu dengue E chikungunya Aí vem a pergunta Essa falta de apetite Também é predominante Doutor? Todas as doenças virais E todas as doenças Agudas Levam também A perda de apetite A fraqueza A moleza Que chama astenia Que chama atenção E essa dor intensa Essa mialgia Essa falta de vontade Mesmo como ele diz De se movimentar É uma característica De uma doença viral Aguda Não só De dengue e chikungunya Às vezes uma gripe Também pode dar Esses sintomas Associados Entendi Doutor Por que que a chikungunya Tem outra pergunta aqui Mas vou perguntar logo Por que que a chikungunya Ela demora tanto Para sair Do corpo da pessoa Pois é Quanto foi que você teve Seu Edson? Eu tive 21 de abril No feriado do ano passado Você ainda sente alguma coisa? De vez em quando Ainda vem uma questão Um ano Aí tem outra pergunta aqui Eu estou com dois meses E eu tive dengue e chikungunya E tem dias que eu estou bem E outros dias eu não estou muito bem Muito bem A dengue Juntamente com a zika Elas tem a evolução mais rápida Mais passageira A chikungunya Ela pode ganhar um curso crônico A gente diz Então eu tenho chikungunya Que pode se restabelecer Num quadro agudo De poucos dias Mas é interessante Acompanhar esses pacientes Porque ela pode se cronificar Levar de 3 meses Até mais de 3 meses Com sintomas Logicamente esses sintomas Eles deixam Aquele período febril O período que a gente chama O período de viremia Onde o vírus se multiplica E aí eu passo a ter Mais sintomas Predominantes Articulares De dores articulares E com limitação Inclusive Limitação de movimentação Vixe Maria Então assim Eu sempre A chikungunya Ela não costuma Matar Mas ela maltrata Ela maltrata muito Se você que trabalha Que precisava trabalhar Fazendo as mãos Com as mãos E tudo Eu tive que ficar Com o secretário Vire essa carne aqui Eu digo Não, não está boa Bota lá Porque eu não tinha Força nas mãos Não tinha força nas mãos Não tinha força nas mãos Nossa senhora Aí tem outra pergunta aqui Quanto tempo demora Para passar Doutor A dengue é em torno De duas semanas No período Os sintomas de febre Eles são mais rápidos Geralmente Na primeira semana Cede o sintoma febril Geralmente Não excede de cinco dias Quando excede de cinco dias A gente já Já tem outras preocupações Digamos Para fazer diagnóstico diferencial Então geralmente Essa febre Não excede de cinco dias Tanto da dengue Zika Ou chikungunya Já a chikungunya Esse período Como eu disse Para passar Leva tempo Pode levar tempo Eu tenho tempos Até de anos De doenças Relacionadas A chikungunya Então Na chikungunya crônica Eu tenho uma inflamação crônica Semelhante A quem tem artrite Meu Deus do céu E aí não passa É Inclusive as medicações São também Semelhantes As medicações E é o que estavam perguntando aqui O tratamento Realmente Para essas doenças Aí você já está me dizendo Que a chikungunya Pode se tornar Uma chikungunya crônica Ô meu pai do céu Se a mamãe estiver assistindo Meu Deus E agora E como é esse negócio Essa chikungunya crônica Doutor É importante A gente ter esse acompanhamento Exatamente Para se cercar E tomar as medidas E as medicações Específicas Em cada Em cada evolução dela Em cada tempo Ah Então vai fazendo Novos exames Sim Geralmente Os exames Que a gente Acompanha São exames Tanto do hemograma Que a gente Diz que avalia Gravidade Mas Alguns exames Que a gente diz Que são provas De atividade Inflamatória Tipo PCR VHS O próprio hemograma Sinaliza Então são São provas Que me Me dizem Que eu ainda tenho Um corpo Tem articulações Inflamadas Para tratar Entendi Eu disse Aqui Que o tratamento Ele é direcionado Para os sintomas Delas Tanto faz É importante O repouso Até porque A pessoa Muitas vezes Nem tolera Nem aguenta Como você Não aguenta Mamãe ficou de cama Mesmo Porque mamãe é dura Viu Seu Edson Também E ela realmente Também teve um dia Que ela não aguentou E teve um dia Que eu percebi Também Que ela meio que Deu umas Meio querendo Uma fraqueza Muito forte Isso também É normal Doutor Tipo aquela fraqueza Quase desmaiando A experiência Que a gente tem Dos pacientes Eles experimentam Períodos De melhora Com períodos De pioras Uma hora Está um pouco Melhor A outra hora Sofre das articulações E tem interferência Também Inclusive do clima Também Às vezes Tempo frio Geralmente No período da manhã As dores E as limitações Articulares São maiores Isso Quando a gente Está falando De chikungunya Entendi Doutor Lembrando Que em relação Ao tratamento É importante Além do repouso A hidratação Muita hidratação Muita hidratação A hidratação Além de ajudar Nos sintomas Elas No caso Evita as complicações Principalmente No que diz Respeito A dengue Doutor Nós sabemos Que Essas doenças São causadas Pelo mosquito Mas Se a pessoa Estiver com A imunidade Baixa Ela piora Ela se agrava Mais Tem alguma coisa Que a gente Possa fazer Tipo O mosquito Me picou Mas eu estou Tão bem Tão bem Quem que não Tive nada Isso acontece É mito Acontece Acontece Uma boa parte Eu digo A maioria Da parte Dos casos De dengue Chikungunya São assintomáticos Ou Pouco sintomáticos Então tem muita gente Que descobre Num exame Que já teve Chikungunya E nem sabia Exatamente Por isso que Às vezes Você já teve Chikungunya Doutor Mas eu Não me lembro É porque Você teve Um chikungunya Ou um dengue Assintomático A dengue Eu digo Quando você já teve Eu estou me referindo A dengue Porque a chikungunya É específica A dengue Eu tenho Sorotipos Sorotipos Eu tenho Quatro sorotipos Por isso que você Pega a dengue Até quatro vezes Diferente Da chikungunya Que é só um Entendi E da zika também Isso E da zika também Gente do céu Olha A gente tem que ir Para o intervalo Tem muitas mensagens Aqui do Antônio Tem o Instagram Do doutor Que está aí na telinha Gente Infelizmente Eu não tenho como Responder todas as perguntas Que estão aqui Porque realmente Nesse período endêmico A gente meio que Fica à mercê E ainda mais Como eu tinha falado Anteriormente aqui É lixo Para todo lado Então bora cuidar Da nossa casa Pois é O foco da prevenção Está nessa questão De cuidados Cuidados com os criadores Para evitar os criadores Em casa Isso evita todas elas Evita tudo Evita dengue Evita zika Evita chikungunya Então eliminar Os possíveis criadores Principalmente nesse período Que a gente está enfrentando Que é onde acumula-se água Exatamente E nem é todo mundo Que está aí Com a imunidade lá em cima Que vai se livrar Da dengue Da zika Da chikungunya Então bora cuidar aí Da nossa limpeza Eu tenho assim Uma novidade com relação A dengue Uma possível novidade E o que é doutor? É uma vacina Que está em fase Teste experimental A Anvisa A Anvisa inclusive Já tem aprovação Da Anvisa Que maravilha E assim Se mostrou Efetiva No combate Em prevenir Tanto Quem não teve Nenhum caso de dengue Estou falando do caso de dengue E quem já teve também Ela se mostrou um pouco melhor Em quem já teve Em quem já teve Talvez na próxima Relevação Já esteja Alguma coisa Nesse sentido Da dengue Que notícia maravilhosa Notícia boa Notícia muito boa Sendo compartilhada Hoje aqui no nosso Bom demais É bom demais Bom demais A gente vai para um rápido intervalo Doutor muito obrigada Pela sua participação Hoje aqui com a gente Gente Eu fico feliz Se você tiver mais alguma dúvida Vai lá no Instagram do doutor Claro que você tem Infelizmente como eu falei Eu não consigo responder Todas as perguntas Mas vai lá no Instagram Do nosso doutor Peron Infectologista E lá ele está sempre Esclarecendo muitas dúvidas Junto com a gente E com os seus seguidores Também Os nossos telespectadores E doutor Doutor Peron ainda está aqui Junto com a gente O seu Edson fez uma pergunta Para o doutor Peron Ainda pouco Que chikungunya Só pode se pegar uma vez Né doutor Isso Né no caso A dengue eu tenho Quatro sorotipos Mas a chikungunya não Muitas vezes O que a pessoa acontece É dele ainda ter os sintomas Da chikungunya Ao longo do tempo Quanto tempo mais ou menos O seu Edson está com um ano E aí Mamãe com três meses O período De chikungunya crônica Que a gente diz É a partir dos três meses Então Até três meses É subaguda Que a gente diz A partir dos três meses Ela vira crônica Vixe Maria Aí é um tratamento Que vai Então tem que voltar no médico O seu Edson tem que ir no médico de novo Tem que ficar retornando ao médico Para acompanhar Para acompanhar Então cuide o seu Edson Vai lá de novo no médico Viu Com certeza